Questionado pelo canal Intervenção do YouTube, Silvio Santos falou sobre a saída de Eliana do SBT. O dono da emissora se mostrou surpreso e acabou revelando uma possível treta entre sua filha Patrícia Bravanel e Eliana. Segundo Silvio, caso a informação seja verdadeira, Patrícia faria uma festa pela saída da apresentadora do SBT. Míria, eu não acredito, eu não acredito. Olha, se a Eliana sair do SBT, a Patrícia vai dar uma festa na casa dela, já convidou até 100 convidados.